O que aconteceu com o ex-boxeador americano Pritchard Cologne? Nascido em 1992, ele é um ex-boxeador profissional americano. Ele também foi campeão mundial honorário do WBC e vencedor da medalha de ouro do campeonato para americano juvenil de 2010 na categoria de 64kg. Nem parece que aquele rapaz que está em um estado vegetativo hoje era esse cara aqui. Um grande campeão boxeador americano. Antes de entrarmos na fatalidade que gerou esse problema todo, vamos contar um pouquinho da história dele. Ele nasceu em 1992. Ele começou sua carreira bem jovem, logo depois que seus pais se mudaram para Porto Rico, quando ele tinha em torno de uns 10 anos. Ainda como amador, ele ganhou a fama por ganhar 5 campeonatos nacionais e também acaba ganhando medalha de ouro no campeonato pan-americano juvenil do ano de 2010, na categoria de 64kg. Ele chegou até a lutar no Brasil, para conseguir uma passagem para os Jogos Olímpicos de Londres no ano de 2012. Mas enfim, ele perdeu para o lutador venezuelano. Apenas aí que ele decidiu, vou me tornar um lutador profissional. Para você ter uma ideia de quando ele encerrou a sua carreira amadora para entrar na profissional, de 170 vitórias ele teve apenas 15 derrotas. Sua estreia profissional começou no dia 23 de fevereiro de 2013. Daí foi tudo de vento em pulpa até que, no dia 17 de outubro de 2015, Collum foi escalado para lutar contra Terrell Williams. Esse camarada aqui. Na verdade, essa luta nem fazia parte do cronograma, mas o adversário desse cara saiu da luta por conta de problemas médicos. Agora que as coisas começam a acontecer. Vamos desistir à luta juntos, beleza? Vocês vão ver que a luta é bem equilibrada. Na verdade, os dois lutadores têm quase que a mesma força. Collum foi penalizado por um golpe baixo que vocês verão mais à frente. E toma-lhe luta, toma-lhe luta. Esse é o momento que o menino grita. Coitado, velho. Olha o golpe baixo que ele dá nele. Rapaz. Esse é o momento, eles já estão no non-round, os dois lutadores já estão cansados, mas olha o que Terrell faz com Collum. O golpe que vai ser um desastre na vida de Collum. Depois ele se lança, a luta já estava encerrada, e esse golpe na nuca dele. Vamos ver novamente? Quer ver? Esse golpe. Parece que está tudo normal, mas não está. Após a luta, Collum vomita e vai para o hospital com sangramento cerebral. E como resultado, ele entra em coma. E ele só desperta depois de 221 dias. Em 2017, ele sai do hospital e é transferido para a casa da sua mãe, Orlando, onde ele permanece em estado vegetativo permanente. As cenas são tristes, tá? Aqui a gente vê a mãe dele alimentando ele pela sonda. Ele move apenas o pescoço. Os olhares dele são bem fixos, mas é apenas isso que ele se move. É os olhos e o pescoço. Tensem, galera.